O galera, amanhã vai ser o grande dia, que é essa eu vou postar no YouTube, amanhã vai ser o grande dia de sinas, mas vai ser uns papelzinhos e uma garrafa, se for com balão viu, não dá certo, então vai ter que encher a garrafa aqui, tem uma garrafa aqui ó, vai ser com essa garrafa, vai ser com essa garrafa grande aqui, de 2 litros galera, mas essa garrafa é da marca Coca-Cola, que eu tirei a fita aí do negócio aí, sim, mas a validade se acabou, deixa pra lá, então, vai ter 3 bilhetinhos pro meu esconderijo, e uma garrafa que eu ainda vou encher, vai ser pro meu plano, mas o nome do episódio vai ser, o plano contra Valdemar, vai ser o plano contra ele viu, então, mas ele vai tá lá, mas eu vou tá bem escondidinho hein, é rico versus pobre, eu sou rico e o menino é pobre lá, então, então, se vocês gostaram, deixa seu like e se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificações que você não irá perder meus vídeos, fui, bora pro vídeo!